É o Pimentinha que quer cola, o Pimentinha vai, mãe, com a ti, mãe, e a diva também, mãe, hoje a diva ganhou cola do Pimentinha, e o Caju, mãe, o Caju tá dormindo, pulou o Caju ali na caminha, o Cajuzinho, o Caju tá peguiça hoje, tá peguiçoso, né, Lúcia, eu quero que vai hoje, tem que usar a parte de cima lá do sofá só, se não eles fazem o estrafego, né, Lúcia, mostra então teus trabalhos aí, que tá mandando pra onde essa semana, Lúcia? Esse jogo aqui, ele vai pra Eva Gomes, do Rio de Janeiro, Eva Gomes? Isso aí, mas a Eva vai colocar um jogo de tapetinho, de pet work da Lúcia na casa dela? Isso aí, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, um abraço pra você e toda a sua família, Eva, essa Eva velha aí, ó, Barrinha azul, né, Lúcia? Tem os quantos hoje que elas queriam corbar pra azul, ó, fica bonito, né? Bonito, ó, bonito, bonito. Parabéns, bom gosto. Vamos ver o que mais que tem ali. Se a diva é deixar a mãe falar, né, diva? Ó, aqui tem um jogo bem grande que vai, eu tava falando com ela agora mesmo ali, é a Nadir Rodrigues, de Barros, ela é de Conchas, São Paulo. Mas a Nadir! Pense no jogo grande que ela encomendou, ó. É um jogo de banheiro? Isso. Mostra isso então. É do vaso. Esse é do vaso. O vaso. Daí mais o jogo. Grandão, que lindo, ó. Olha, Nadir. Mas pense de lindo teu jogo, meu Deus do céu. Ela que escolheu essas cores aí. É, bonito, bonito. Eu já sou do preto e cinza, né? É comigo mesmo, ó. Olha. E as florzinhas branca, verdinha ali, que lindo mesmo. Parabéns, Nadir. Parabéns, Lúcia aí também e a Ney. E a Ney aí que estão fazendo esses trabalhos aí, ó. Ó, daí ela encomendou dois portos de papel higiênico bem grandão, ó. Bonito, lindo, lindo. Bem grandes. Pra pôr bastante papel então. Daí tem mais esse. Lindo. Ô, Nadir, vai deixar o banheiro dela, é? Pode. Finado, né, Luciana? Aham. Mas, ó. Ô, parabéns a Lúcia e a Ney. Aham, essa Ney, né? Estamos caprichando aí nos trabalhos, né, Luciana? Hã? Então, gente, esse jogo aqui é enorme. Vai pra Nadir de Concha e São Paulo. Um abraço pra Nadir de Concha e São Paulo. Um abraço. E um abraço pra todos os nossos seguidores que estamos em Conchas também, né, Luciana? Isso aí. Daí aqui tem mais um jogo. Aqui tem papel misturado. Ah, não. Esse aqui é arremetente. Não é o destinatário. Aqui, ó. Então, esse aqui vai pra Gesiane de Criciúma, Santa Catarina. Esse vai pra Santa Catarina, mas a Gesiane, bonito, né? Até a barrinha que é azul marinho com as barrinhas. Mas bonito, bonito mesmo. Parabéns. E um abraço pros nossos seguidores de Criciúma, Santa Catarina. Sim, eu tô vindo mais pra cá e tu tá indo mais pra trás, que os tapetes tão tudo aqui. Ó, então esse jogo é pra Gesiane de Criciúma. Um abraço, Gesiane. Depois a gente dobra bem bonitinho pra botar nas caixinhas ali. E o cacharido tá ali, né, Luciana? Mas tá um monte de cacharido. A diva foi em cima. O Caju tá cuidando, né, Caju? E o Pimentinha, que tá cuidando da cama do Caju, Pimentinha? E diva, parou com a bagunça de vaso, a diva, velho. A diva, você acomodou agora? Comodou. Vamos ver, aqui tem mais, esses aqui vão pra Cris Santiago, do Rio de Janeiro. Mas a Cris, velha, vai colocar também um de Barrinha Azul, né? Um Pet York. Ó, parabéns a Tia Zilda também, que tá ajudando a Lúcia a fazer esses tapetinhos de Pet York, né, Luciana? Sim. Mas a Tia Zilda, velha, ensinou a Lúcia, agora tá ajudando. Tá. Ah, exato. Cris Santiago. Um abraço aí também pra... Do Rio de Janeiro. Um abraço pro Rio de Janeiro aí, pra todos os nossos seguidores, Cris. Essa aqui tava ansiada também, tadinha, ela perdeu a cachorrinha dela esses dias. Ó, meu sentimento, já falei com ela. A Marinês Pasquale, ela é de Maravilha Santa Catarina também. Marinês, um abraço pra você, forças aí, porque eu sei que a gente, né, já passou por isso uns anos atrás, muitos anos atrás, né, Luciana? É muito triste, mas vida que segue, né? Um abraço. Ela encomendou esse jogo aqui. Um abraço aí pra Maravilha Santa Catarina. Quem que já morou em Maravilha, Luciana? Meu pai se criou em Maravilha. Viu, Marinês? Santa Catarina. Ela encomendou o tapete da cozinha maior, de dois metros daí, ó. Ah, que tamanho, né? Bonitão, a barra é... Amarelo. Amarelo, né, Luciana? Isso, amarelo queimado. Um abraço, Marinês. Abraço, Marinês Pasquale. De Maravilha Santa Catarina. Isso aí. E agora vamos ver o que é que tem mais aqui, Dona Diva. A Dona Divanésia é escapitulada, né, Diva? A Dona Diva, velha. Daí tem mais esses dois aqui, vai pra Gislaine de São Paulo. Ah, exato, Gislaine, velha. A Gislaine já não comprou de tudo esse dia, ou era outra Gislaine? É outra Gislaine. Mas ó, Gislaine, tão gostando aí dos... Da barra azul. Os trabalhos da Lúcia aí, ó. Barrinha azul também. Bonita, Gislaine. E um abraço aí pros nossos seguidores de São Paulo aí, Gislaine. Isso aí. Ah, exato, Gislaine, velha. Vai colocar um jogo de pet orc aqui na casa dela. É, dois e duas toalhinhas. Ela encomendou pra cima das coisas. Ah, não é tapete, então. É toalha. É. De pet orc. E essa aqui é uma buena... Aí, ó. A Lúcia fica bonita de boa, né, gente? Ó, então vamos chegar mais perto. Essa aqui vai pra Gladys Tereza. Ela encurrou com a mãozinha. Ô, Gladys, vai usar uma buena, então. Gladys Tereza de Bento Gonçalves. É do Rio Grande do Sul. Ah, Zagladys. Um abraço pra nossos seguidores de Bento Gonçalves. Isso aí. E aí vocês vão enxergar a boininha preta na rua aí, ó. É a Gladys que vai estar me dando. É a boininha da Lúcia aí, ó. Ah, Zagladys. Ah, Zagladys, velha. É. Não, a Gladys vai ficar bonita de boininha também. Agora, essa Paula já é minha cliente também. Ela sempre tá encomendando umas coisinhas minhas. É a Paula Verônica Gomes de Marília, São Paulo. Mas a Paula... A Paula encomendou uma capinha pra guardar o celular dela, ó. Ela passou as medidas, tudo. E uma capinha de liquidificador. Ela queria de tecido com a barrinha de crochê, a beiradinha, ó. Aí, ó, bonitinho. Ó. Aham, ó. Bem bonitinho. Na medida que ela pediu. E ela comprou esse jogo aqui que tava pronta a entrega pra dar pra filha dela. Mas, ó, bonito. Vermelho e verde lá do céu. Bem lindo, ó. De crochê. Um abraço pra você aí, Paula. É de São Paulo, né? Paula Verônica de Marília. Abraço, Paula. Marília, São Paulo. Isso aí. Muito obrigada. Paula Verônica de Marília, São Paulo. Um abraço pra você e toda a sua família e pra todos os nossos seguidores de Marília. Marília. Essa aqui é a Dona Maria Elisa Bueno. Ela é de Limeira, São Paulo. Maria Elisa. São Paulo, né? Muito. Bastante. Maria Elisa. Um abraço. Maria Elisa de Limeira. Olha o joguinho. Um abraço pra você e toda a sua família e pra nossos seguidores de Limeira, São Paulo, né, Luciana? Dá pra usar dos dois lados, ó. Aí, ó. É dupla face. Olha aí, ó. Compra dois e um. Isso. Compra um tapete, mas dá pra usar dos dois lados. Dá pra usar dos dois lados. Vale por dois, então, olha aí, ó. O banheiro. Aí, o joguinho bonitinho. Petchurk. Lindo, lindo, lindo. Ó. Aí, ó. Como é que é o nome? Viesse? É. De viesse com a barra em viesse, ó. Então, essas encomendas aqui são... Essa aí é dela também? São da Maria Elisa. Maria Elisa, Limeira, São Paulo. Ela encomendou um jogo de cozinha e um de banheira. Bonito, ó, hein? Lindo, Lime. Vermelho, né, do Tia Barra? Coloridinho. Isso. Bem colorido. Bom gosto aí, ó. Bom gosto. Cores bem vivas, ó. Olha que lindo, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, Pimentinha. A Diva vai, apresente aí, Diva. Aqui, ó. Apresente. Aí, ó, Diva. Aí, Diva. A Diva apresentou. Pronto. Está perto da Maria Elisa. Pensa, Pai. Quem quiser encomendar os trabalhos da Lúcia. WhatsApp 499-9197-9134. E vai estar na descrição do vídeo também. Isso aí. E também tem tua página no Facebook. É Crochês da Mãe do Pimentinho. Azar, Lúcia Leia. Abraço. Abraço.